Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, queridos e queridas, eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. 2020 está ali na esquinazinha já, então vamos falar aqui dos jogos aí de 2019 que passaram despercebidos. Porém que são bons, são jogos bons, mas que poucos jogaram ou quase ninguém jogou. Vale lembrar que provavelmente aqui terão muitos jogos índios, porque são os que mais passam desapercebidos, obviamente. E não esqueça de deixar aqui nos comentários os jogos dessa lista aqui que você jogou e se você achou eles bons ou não, beleza? E o nosso sorteio já está ativo aí, sorteio do Death Stranding e Indrogear 5, o link vai estar aí na descrição para participar do sorteio. Me sigam lá no Instagram também e vambora para o nosso vídeo aí dos jogos que poucos jogaram aí e que são muito bons, que lançaram em 2019. Nós temos aqui para abrir a nossa lista Blazing Chrome. Esse jogo é muito legal. Bem legal também pelo fato de que ele foi feito por brasileiros. E é um jogo que é um shooting up muito parecido com o Contra. Eu diria que é o Contra que a galera queria, sabe? Porque vocês sabem, né? A Konami já não faz muitas coisas legais ultimamente do que ela fazia antes. E o recente Contra aí que saiu, esse ano inclusive, é um desastre total. O jogo ruim. E para saciar a fome dos fãs de Contra, né? Blazing Chrome é com certeza uma ótima pegada. Ele tem muito de Contra, né? Dos Contras antigos principalmente, seja seu gráfico, side-scrolling, seja a sua dificuldade que é extremamente elevada. E são vários momentos que eu dei rage jogando isso aqui. E ele é muito bom, cara. Ação, tiroteio, veículos, armas diferentes, cenários diferentes, inimigos, chefes. Cara, esse jogo simplesmente é um prato cheio para os fãs aí um pouco mais das antigas. E para os fãs até novos aí que estão começando aí no mundo dos videojogos. E, pô, nunca joguei um Contra. Não joguei naquela época, né? Vou jogar esse sucessor aqui porque ele é muito legal. Simplesmente é divertido e te dá boas horas de diversão. Talvez diversão, talvez raiva também. Porque ele é muito hardcore. Mas é muito bom esse jogo, na moral. Merece aqui a chamada de atenção para ele. E que eu vi também pouca gente falar. Teve um bafafazinho no seu lançamento e depois o jogo meio que caiu no esquecimento da galera. E é muito bom. Wargroove. Esse game aí, só pelo seu estilo, né? Já dá para ver que ele é um jogo que realmente é aquele tipo de jogo que não atinge o público muito grande. Que é o RPG, um estilo de jogo mais estratégico, mais tático do que tudo. Esses jogos não fazem tanto sucesso. Talvez o que mais fez sucesso foi Age of Empires. E aqui a gente tem um jogo que mistura ali aquele estilo de Final Fantasy Tactics. Muito mais inspirado em Advance Wars. E que você aqui simplesmente luta em combates por turnos. Mas também você pode se apropriar ali de construções. Colocar construções para construir tropas no meio da batalha. Simplesmente ele mescla esse combate de turnos com uma construção bem estratégica mesmo. Estilo esses jogos aí de guerra que a gente tinha. Como Age of Empires, por exemplo. É bem interessante. Bem divertido. O jogo também possui uma belíssima pixel art. Uma história engraçadinha. E que sim, os desafios das lutas desse jogo vão te prender por um bom tempo. Ele é muito bom. Muito bem feito. E que ficou aí, né? Bem ali na marciota. Poucos falaram dessa bendita desse jogo aqui. Disco Elysian. Esse jogo só ficou mais conhecido. Consequentemente por causa do The Game Awards. Que ele levou alguns prêmios. Mas que antes do Games Awards, o galera falava que bagaça é Disco Elysian. Que jogo é esse? Afinal, ele não é um jogo pra qualquer um. Já digo aqui de passagem. Primeiro que ele é como se fosse mais um livro do que um jogo. Porque, cara, só a quantidade de texto que tem esse jogo é mais que livros do Senhor dos Anéis. É sério mesmo. É muita linha de texto, texto, texto. E, cara, você tem que ter pelo menos um inglês aí intermediário. Visto que as traduções ainda feitas por fãs, né? Não saíram pra esse jogo. Mas, cara, se você tem um inglês aí intermediário. E você quer ver o seu personagem crescer junto. E tem uma história muito densa. Cara, Disco Elysian é bom pra galera que tá nessa vibe. Eu entendo ele ter sido de fato um jogo desconhecido. Por causa desses pontos aí que eu apontei dele, cara. Mas que você vai começar com um personagem. Você vai moldar o seu personagem, cara. E muitas das coisas vão ter consequências. Vai mudar o mundo. Vai mudar. Você vai ter visão política. Vai... Cara, tem todo mundo aqui. Até os atributos que você coloca no seu personagem. Dependendo, pode ter até impactos negativos. O uso até de substâncias tóxicas. Aí também podem ter consequências. Ou trazer aí alguns benefícios em compensação com consequências. É um jogo muito completo pra um RPG. E que tudo, cada passo ali é feito friamente calculado aí. Com a história do jogo. Muito bom e muito completo pra quem deseja esse tipo de jogo, cara. Pessoal, eu dei uma trapaceadadinha de leve aqui. E incluí o Catherine, tá? Porque esse jogo, ele foi relançado esse ano. Aí, uma versão meio que remaster dele. Para os consoles recentes, né? Pro PC. Antes não tinha pro PC. Então ele saiu aí como se fosse pra nova geração. E eu dei uma trapaceada porque esse jogo é pouco conhecido. Só que ele é muito divertido. É um dos meus favoritos jogos aí, de todos os tempos. E eu gosto da pegada dele diferentona. Além de ter uma trama toda estabelecida, né? Do personagem e o seu relacionamento com a Catherine. E depois aparece uma outra personagem ali. Pra modificar a vida dele. O jogo apresenta em paralelo a própria jogabilidade dele. Que é o fato de você estar sonhando. E durante esse sonho você tem que chegar ao topo movimentando blocos. E vai ficando mais difícil. Tem chefes pra enfrentar. Que deixam as coisas muito mais tensas. E que você tem que pensar rápido e usar a cabeça. Sério, é um jogo ali bem puzzlezão. Mas que... É divertido demais, sério. Você se diverte com as bizarrice que tem nesse jogo. Comemora os momentos que você consegue passar suadamente daquele chefe. Puxando aqueles blocos de desgracento. É muito legal, completo. E eu recomendo pra todo mundo jogar esse aqui. É bem divertido. Principalmente pra quebrar o gelo ali dos jogos padrão aí. Que muita gente tem jogado ultimamente. Children of Morta. Esse jogo também aí é excelente pra quem é fã do estilo Torchlight. Diablo da vida. Um jogo ali de câmera isométrica. Em que você se aventura pela montanha. E que tem vários biomas, cenários diferentes. E que cada vez que você morre esses cenários. São proceduralmente gerados. Então é um jogo ali. Rugelike barra rugelite. Que você vai se aventurando. Vai descobrindo mais. Desbloqueando poderes. Enfim. É aquele tipo de jogo que tem esse esquema de rugelike. Ele não é um jogo que tem grandes inovações. Nem nada. Então você não vai ver grandes diferenças. Assim de jogos como Diablo, por exemplo. Ou Torchlight, né? Além do seu estilo gráfico que é mais pixel art. E aí a forma ali de contar a história que também é um pouco diferente. Mas fora isso, ele puxa bastante desses elementos. O que não é algo ruim. Porque eu gosto de Diablo pra um caramba. Então é um estilo bem legal de jogo. Você tem vários personagens aí pra jogar, né? Cada um com sua habilidade única. Seja alguns que atacam de perto ou de longe. Magias. E habilidades novas que você vai desbloqueando. Upgrades que você vai desbloqueando. Aumentando a sua vida, né? Então você vai sentindo aquela progressão no jogo. Que alguns rugelikes demoram muito a ocorrer. Aqui você sente um pouco mais ela. E é um jogo bem legal e divertido também. Que foi pouquíssimo falado. E é legal. Bem divertido mesmo. Eu deixei aqui pro final. Eu acho que é o mais desconhecido de todos. Pelo menos até pra você procurar, tipo, o review desse jogo. Não tem na internet quase. É o Monster Century. Esse jogo, ele tem uma pegada muito divertida. E ele mistura coisas que eu achei que eu não ia ver no Metroidvania. Ele é Metroidvania. Em aquele sentido de exploração. De você ir e voltar. Desbloquear habilidades. Porém, ele mistura uma batalha de turnos com Pokémon e Metroidvania. Ou seja, como a maioria dos Metroidvania, né? Você explora o mapa. Você luta com os inimigos. No caso, batalha e ação em tempo real ali, né? Como muitos jogos. Castlevania, Metroidvania. Mas aqui não, mano. Aqui quando você encontra algum bichinho. Ele simplesmente muda pra uma tela. Em que você tem uma batalha por turnos. E não basta só isso. Porque ele mistura também Pokémon. Porque não é você que luta tecnicamente. E sim, os monstros que você tem. O interessante é que você usa os seus próprios monstros. Com uma habilidade pra atravessar algumas áreas. Como o pássaro lá que você consegue segurar nele. E você ainda tem esse combate aí de monstros. Você escolhe um inicial. Você pega o ovo dos inimigos de monstros. E você pode, depois desse ovo, pegar, cuidar e rachar. Ele virar um desses monstros. E aí você usar esse monstro pra batalha. É bem Pokémon mesmo. E com um estilo totalmente diferente. É uma mistura bem louca. Mas que ela funciona. É divertido. E o jogo aí está até fazendo um certo sucesso. Entre a pequena galera que joga nele. Porque ele é muito desconhecido mesmo. E aqui, só pra finalizar. Pra deixar uma menção honrosa. Tem que falar aqui do Ring Fit Adventure. Que é um jogo do Nintendo Switch. Que ele mescla RPG com exercícios. Só que ele tá na menção honrosa. Porque é um jogo que eu quero jogar. Eu não joguei, velho. E não tem ele aqui no Brasil. Eu encontrei pra vender no mercado livre. O cara tá vendendo por 900 conto o jogo. Eu não sei que doença mental o cara tinha. E eu só acho lá fora. Você tem que comprar com imposto, etc. Então, ver se vai chegar. E meio burocrático o bagulho. Mas, o que eu tô querendo jogar. Ele parece muito interessante, cara. Ele mistura você usar golpes ali de RPG. Usando ali o Ring. Fazendo certos exercícios. E é interessante. E eu tô vendo que a crítica recebeu ele muito bem. Ele tá recebendo boas elogios da crítica. É um jogo que no futuro aí eu possa trazer aqui no canal. Porque eu achei ele um RPG mais diferente do que eu vi nessa geração. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixa o like aí. Não se esqueça. Aí, o link na descrição para participar dos sorteios. Adeus, buchachos. Até o próximo vídeo. E fui.